Oi pessoal, sou o Cristiano Seixas da Casa dos Quadrinhos. Você está no CDQ News. Durante toda a semana, a nossa equipe fica de olho nas notícias mais relevantes do cenário nacional e internacional. De quadrinhos, animação, 3D, escultura, cinema, séries, games e novas tecnologias para entretenimento. E selecionamos as melhores delas para vocês. Antes de começar com as notícias, já se inscreve aqui no canal da casa e ativa a notificação também. Lembrando que o link para as notícias que vou falar aqui está na descrição deste vídeo. A semana foi lotada de novidades. Estão prontos para começar? Nova Mulher Maravilha dos quadrinhos é brasileira. A DC Comics anunciou que a nova Mulher Maravilha será Yara Flor, uma indígena brasileira que emigrou para os Estados Unidos. Ela vai substituir Diana Prince como a nova super-heroína Amazona na nova saga da empresa, a Future State. Ainda se sabe pouco sobre a personagem que vai tomar os quadrinhos da DC a partir de 2021. A nova saga será escrita por roteiristas como John Weedley, que descreveu o premiado 12 anos de escravidão, e Mega Fitsman, que foi um dos criadores da série Supernatural. Além da já consagrada Joelle Jones, que revelou o design de flor, que foi baseado na atriz e modelo brasileira, Suyane Moreira. Demon Slayer. Novo filme quebrou recordes de bilheteria no Japão. O primeiro filme de Demon Slayer estreou em 403 salas de cinema no Japão no dia 16, sendo a maior arrecadação nas bilheterias mundiais durante o final de semana, com um total de 44 milhões de dólares, sendo 12 milhões de dólares apenas no dia de lançamento. Além disso, a produção bateu o recorde de maior estreia no mercado cinematográfico japonês, incluindo filmes nacionais e internacionais por lá. Quebrou também os recordes de público no Japão, sendo o primeiro a ultrapassar 1 milhão de espectadores em apenas um dia. Segundo foi relatado pelo Crunchyroll, o público total no fim de semana de estreia foi de mais de 3 milhões de pessoas, mais do que o dobro apresentado por Frozen 2, o detentor de recorde até então. Demon Slayer The Movie, Mugen Train, dá continuação ao anime de mesmo título, que foi uma febre em 2019. O longa vai se basear no arco do trem infinito. O Japão foi o primeiro país a receber o lançamento do filme, devendo chegar ao ocidente em 2021, mas não há previsão exata para o Brasil. Netflix quer seguir ampliando investimentos em produção original brasileira. Isso é ótimo! No último dia da ExpoCine 2020, em um bate-papo, Adrienne Muscelet, diretor de conteúdo e aquisição da Netflix para o Brasil, se alientou que o interesse da Netflix em investir em produções originais no Brasil é muito grande, porque, além do país ser um mercado importante, os resultados com as produções locais têm sido muito satisfatórios, tanto de audiência quanto de crítica. Modo Avião, estrelado por Larissa Manoela, por exemplo, se tornou o filme de língua não inglesa mais assistido na Netflix. Ele citou ainda a recém-lançada série Bom Dia, Verônica, com outro exemplo de produção nacional bem-sucedida fora do país. Segundo o Edwin, em função disso, nossa tendência é aumentar cada vez mais o investimento na produção brasileira junto das produtoras independentes. Temos tido experiências excelentes e isso nos conforta para seguir apostando nessa estratégia. Evangelion, novo filme, ganha trailer e data de lançamento. O estúdio Cara revelou o terceiro trailer do filme Evangelion 3.0 mais 1.0, O trailer tratou de revelar a data de estreia do filme, que ficou definida para o dia 23 de janeiro de 2021. A série original, um drama apocalíptico de ficção científica em que adolescentes pilotam os mechas gigantes em uma guerra contra seres alienígenas, foi exibida na TV japonesa de 1995 a 1996. Tornou-se um marco na cultura dos animes, celebrada no Japão e no exterior por seu design criativo e intensidade psicológica. O anime estreou no Brasil em 1999 pelo extinto canal Locomotion. Atualmente, tanto a série quanto os filmes clássicos estão disponíveis na Netflix. Feito do cinema de animação. Quem fala francês com certeza quer me matar aqui no CDQ News. Em 28 de outubro, o mundo inteiro celebra o Dia Internacional do Cinema de Animação. Foi neste mesmo dia, em 1892, que Emile Reynaud, pioneiro da imagem animada, fez a primeira projeção pública de pantomimas luminosas em Paris. Por isso foi criada a Feito do Cine d'Animação, que acontece em uma centena de cidades francesas em 30 países, como China, Colômbia, Austrália, Turquia e Brasil. Este ano, quase 200 espaços culturais em toda a França estão se mobilizando para oferecer exibições e eventos. Estão acontecendo projeções de filmes raros ou inéditos, previews, homenagens retrospectivas, descobertas de jovens talentos da animação, cine, concertos, encontros, exposições, demonstrações e workshops. A edição de 2020 tem o título Viajar para Além das Fronteiras. Vai na internet e procure sobre este festival. Falando de animação, Level Up Masterclass com a animadora Nath Freitas confirmada. A plataforma de ensino gamificada Patio Digital Academy confirmou uma Level Up Masterclass gratuita com a renomada Natália Freitas no dia 7 de novembro. Após o sucesso da Level Up Masterclass com Bruno Ronda, ex-Maurice Souza Produções, um dos co-criadores da Mônica Toy, no último final de semana, foi confirmada uma imersão com temática exclusiva com Nath Freitas, que já trabalhou em sete grandes produções de animações em 3D em grandes estúdios, como Disney, Sony e Nickelodeon. O link para a reserva do seu assento na sala exclusiva do Patio Digital Academy está na descrição deste vídeo. Luke Cage retorna aos estúdios da Marvel. Boas notícias podem estar chegando aos fãs de Luke Cage. Os direitos de uso do personagem, que teve sua série cancelada em 2018 na Netflix, voltam para a Marvel Studios agora, no final de outubro. Uma cláusula impediu os personagens das séries canceladas de aparecerem em qualquer série ou filme que não fosse da Netflix, por pelo menos dois anos após o encerramento. Prazo que se encerra no final do mês. Será que teremos um reboot ou uma continuação? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. A Caminho da Lua Nova animação da Netflix está online A Caminho da Lua traz cultura chinesa como a pegada das animações clássicas da Disney dos anos 90 e 2000, sendo assinada pelo mestre Glenn King. Lendário animador da Disney, Glenn King trabalhou em filmes com Tarzan, Pocahontas, A Pequena Sereia, Aladdin, A Bela Féria e vários outros. O filme é uma parceria entre a Netflix Animation, subsidiária de animações da gigante do streaming e a chinesa Pure Studios. Essa parceria resultou em um mergulho interessante na cultura chinesa de uma forma não estereotipada e com personagens bem construídos. O filme estreou nessa última sexta-feira. Quem aí já assistiu? Blender Conference 2020 Por 18 anos, o evento Blender Conference aconteceu em Amsterdã, celebrando a paixão pelo Blender e compartilhando trabalhos. 2020 mudou as coisas para todo mundo e com esse evento não foi diferente. Historicamente, o projeto Blender acontece quase que inteiramente online. Eles têm uma presença online tão forte e estão muito acostumados a trabalhar juntos de uma forma remota. No entanto, a organização quis fazer algo único e especial para marcar este ano. Até poucos dias, era possível solicitar no site um box do evento com guloseimas, camiseta da conferência, shopwaffles, cartões postais, adesivos e uma mensagem especial do Tom, presidente da Fundação Blender. A Blender Conference 2020 acontece agora, no próximo dia 30. Fique atento. Para quem não sabe, o Blender é uma suíte de aplicativos 3D gratuita e adotada não só pela Casa Esquadrinhos, quanto pelo pátio de estocada. E ela também é adotada por várias universidades e estúdios de produção no Brasil e no mundo. Matrículas da Casa para 2021. E aí, você sempre teve vontade de trabalhar como artista ou na área de criação, mas não tem ideia por onde começar? A Casa Esquadrinhos oferece um curso online ao vivo com diplomas e certificados, que vai desde o curso de desenho artístico até o curso profissionalizante de técnico em artes visuais. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar diretamente com professores renomados na área. Como artistas da Maurício Souza Produções, como a Rebeca Prado, ou meios profissionais da DC, Marvel e Dark Horse Comics, como Eduardo Pancica, Márcio Fiorita e Guilherme Balbo. Faça sua matrícula antecipada e reserve sua vaga para 2021, sem sair de casa, em um ambiente simples e rápido. Vai lá! Satan Fest, evento internacional online de língua portuguesa, reúne arte de cinco países. O Satan Fest é um evento internacional online de falantes da língua portuguesa, Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde e Moçambique. O evento conta com diversas expressões de artes, de músicas, artes visuais, cinema, comédia e stand-up. Irá acontecer no dia 19 e 20 de dezembro. E as inscrições para qualquer uma das modalidades vão até o dia 16 de novembro. Vou deixar o link da descrição do vídeo por aqui. Tudo será online e a transmissão será ao vivo no YouTube. Terão divididos em quatro partes durante o final de semana, no sábado e domingo. No total, serão 60 bandas, 30 trabalhos de arte e cinema e 30 peças de comédia e stand-up, selecionadas para compor todo o evento. Vamos fechar o CDQ News de hoje com a notícia de Animaniacs. Hulu divulga trailer do reboot. Yaku, Haku e Dots estão de volta em uma nova série de animação original no Hulu, que promete nostalgia e humor, tudo em um estilo de arte quase idêntico ao seu visual original dos anos 90. No trailer, vemos a equipe apresentar os irmãos por meio de uma cena do filme Jurassic Park. No lugar de descobrir dinossauros reais, eles encontram uma espécie extinta de desenho animado. Steve Spielberg retorna como produtor executivo ao lado do compositor original Randy Rogel. O novo desenho dos Animaniacs tem estreia marcada para o dia 20 de novembro de 2020 na plataforma de streaming Hulu. Bom, fico por aqui esta semana. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E boa semana a todos. E até o próximo CDQ News. E até o próximo CDQ News.